Não há como se opor que a Terra é um lugar de tanto sofrimento, mas há de se considerar que nesse mesmo lugar podemos encontrar o amor. Na sua mais pura essência, de onde mina a esperança, a força da perseverança, dos obstáculos para superar, a luta para prosseguir, o desejo de se vencer. O que tenho a dizer, apesar das minhas limitações, o amor tem expandido os meus limites, material e espiritual juntos, na evolução que reconheço, o sentimento sou eu. E me percebo assim, francamente sim, perfeito eu posso ser. Melhorando em si, vivendo assim, serei o que merecer. E dessa forma eu medito, se nessa eu cheguei chorando, na próxima quero chegar sorrindo. E aí 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 E aí